Olha como ela é pai, olha o nome. Tudo é do pai, viu? Já veio aqui, não adobrou. Manda! Você vai buscar o bolo, foi, meu amor. Ganhei tudo, beijo. Foi mesmo, foi. Ei, manda, você disse o que, o povo, hein? Eu disse que era o meu aniversário, eu disse, eu não tenho condição de fazer uma festinha. Foi? Aí todo mundo, assim, eu comovei, o cara, eu fui tudo. Você gastou quanto? Que é minha assessora, não gastei nada. Foi? Quantas caixas? 80. E comida tem, amigo. Tá, manda a paia do canco. Ganhei tudo, comida tem. Graças a Deus, né? Ninguém me chama, rapaz, fecha, agora não vai, não. Hoje você escolheu, não foi? Hoje eu escolhi, amigo. Vamos lá, que eu vou me julgar lá dentro. Eu achei lindo a sua cara. Eita boa. Mande esse segurança que você achou. Perdeu os dentes. Porinha, mas eu não tô. Morou por isso aqui dentro. Ele vem hoje. Ei, tá aqui dentro a minha porta, os pedaços, os meus pedacinhos. Mas vamos por. Vai botar? Vou botar. Tem que botar, né, meu amor? Tem que botar. Ele vem hoje. Meu Deus, olha. Pendurado na madeira. Eita. Ei. Olha a bola, você tá tudo brilhando, tí. Pra me brilhar mesmo, você vai dar quando eu chegar brilhando com a minha roupa bafona. Então, manda eu fazer o seguinte. Eu vou pra casa agora, certo? Vem amassar. Mais tarde eu volto. Eu vou amassar também tudo pro povo não, pra não perder a graça. Entendeu? Mais tarde eu vou estar indo curtir a festa, viu? Beijo. Você tá feliz? Você tá com quantos seguidores já? Eu tô com 60. 60 mil? 61 mil. É mesmo? Você quer mais? Eu quero mais. Mas você vai saber administrar esse monte de gente, Amanda? Pô, calma, você que eu já tô sabendo aqui, viu? É mesmo. Vamos embora.